Um, dois, um, um. Salve, salve, minha gente prudentina. Tudo bem com vocês? 43º episódio. Pedrão, confesso que eu tava esperando bastante tempo essa oportunidade nessa resenha aqui. Com essa dupla dinâmica aqui. Tavam há muito tempo esperando, né? A embalagem da Kendra era até das antigas. Há muito tempo a gente já tava preparando e esperando esse episódio. Mas tudo tem seu tempo, sua hora, o dia D e a hora H E é isso Que isso, cara Essa foi boa Você andou lendo alguns provérbios chineses Nesses últimos dias? Escutando uma playlist que eu gosto muito Inclusive a Ariane é muito fã deles Do Rosa de Salão A gente vai falar disso também O maior testemunho, né, meu meu Eu sou muito fã dos caras também A gente vai falar disso logo mais Vocês já participaram de várias conversas Entrevistas, podcasts Mas eu tenho certeza que esse é o primeiro Que vocês já bateram no apresentador Já vamos começar contando essa história Bem-vindo Pedro, bem-vindo Hugo Bem-vindo Ariane também Não tivemos esse prazer Já começando a falar que No esporte Naquele dia eu fui treinar boxe Lá na academia do Hugo Não se bate, se luta, né, já começa a partir daí Não teve agressão Longe disso Cheguei só com Aqueles cruzadinhos embaixo que o Renan gostava de passar Só cheguei com o braço roxo dos dois lados Mas tudo bem, tudo tranquilo Um marquinha suave Só um marquinha suave Já era calejado Já tava calejado Sem sentimento nenhum Você viu que na foto que eu te mandei Eu tava bem exausto aquele dia Tinha mais cabelo na cabeça E tinha mais telhado Tinha mais telhado Bons tempos Bons tempos que eu pensava que Que eu podia fazer boxe Futebol, musculação Treino particular E ainda estudar E ainda fazer TCC Então era uma loucura É isso aí Como falei Muito bem-vindos Vocês dois Estávamos esperando vocês aqui Não tem como a gente falar, né Um podcast que entrevista Pessoas que levam o nome de Prudente Pro Brasil Pro mundo E não ter vocês aqui Muito obrigado novamente A gente sabe que A agenda é apertada, né Vários encaixes aí pra dar certo Mas Estão aqui Muito obrigado Não, a gente que agradece aí O convite Um prazer estar aqui com vocês Contar um pouquinho da história nossa E é isso aí Agradeço o convite também E peço até desculpas Porque eu acho que faz Sei lá quantos meses Que a gente está nisso E vai Não, vai ser semana que vem É o viagem Ah, vai ser semana Eu acho que ia ser semana passada Falei, cara Estou em São Paulo Não vai dar Aí a sorriso foi operada Falei, vixe Falei, vai jogando Vai jogando Vai jogando Uma hora dá certo Que bom que deu E aqui já chega com o recebido É isso Já chega com o presentinho O presentinho da agência Kender Nossa parceira Aqui no Prudencast Que está desde o início Ao nosso lado Podem ficar à vontade O presentinho pra vocês Vou de podcast Que a gente recebe É isso Não falaram nada Só deixaram Antigamente a gente fazia um mistério Hoje em dia a gente já não faz Tanto mistério assim Mas é um presente muito especial Que a gente preparou Junto com a agência Kender Agência Kender Que fica ali na Avenida da Saudade Próximo ao Campus 1 Da Unoeste E também Ao Campo do Parque do Povo Eles gostaram do apelido Viu, sabe qual era o apelido? A Rochinha da Saudade A Rochinha da Avenida Saudade Obrigado, gente Obrigada, gente Muito obrigado Vamos pra tomar aquele cafezão Antes do treino Rapaz, e vai Café a gente gosta, hein Aqui junto aqui, ó Já tá E quem tá sempre firme E presente também Nossa querida Ultracel Assistência técnica em celular Do nosso grande amigo Maurício Caldeira Provou com imagens Nos stories Que eles conservam de tudo É O aparelho de barbear E a, não Você não viu esses dias? O que? A Airfryer A Airfryer Também O cara construiu Panela de arroz Panela de arroz Os caras O Maurício é fera E outra coisa Ele entrega, tá? Busca e entrega Busca e entrega Ele lá na Ultracel Tem esse serviço Teve problema no celular Jogo, viu, Ariane Deu probleminha Troca a tela Ele tem uma máquina lá Que é uma impressora Que já imprime a película Na hora Celular que nem existe no Brasil Ele imprime lá Bicho é brabo Saindo da fábrica lá na China Já tem o software Geralmente quando quebra Você quer hoje, né? É, então Você quer deixar de manhã E já desesperado Para ir lá buscar E lá tem serviço Lá é fera Dez minutinhos Precisou, chamou Tá pronto E essa semana Eu precisei deles Comprei um ring light Quem diria Vou tentar minha vida De influenciador agora Tá na pegada Não, na pegada não Eu tenho muita coisa Para fazer Já já meu filho nasce Já não tem trampo Já não comenta jogo Já não Ainda vai ser pai Vai ter filho Não faz faculdade É coisa pra caramba Mas vai dar certo Aí eu tô com O Maurício foi levar lá Na Futefinance pra mim Um grande abraço Obrigadão, cara Quebrou uma Isso aí Maurício da Ultracel Eles ficam aqui Na Avenida Alberto Bonfiglioli 2616 Bem pertinho Do espetinho do japonês Só atravessar a rua ali Não tem erro E você, na verdade Nem precisa ir até lá Eles vão até você Quem precisar O contato deles Vai estar aí na descrição Só chamar Eles consertam tudo Ligou na tomada Consertou Certo? Certo Perfeito Então, finalmente Estamos sem mais delongas Vamos aí a nossa conversa Vamos aí a nossa conversa Como eu falei A gente tava esperando Bastante receber vocês aqui A Ariane já falou várias vezes Que tem uma certa timidez Mas acredito que já Deu uma melhorada Conseguiu melhorar Deu uma melhorada Tanta entrevista Tanta gente Atrás de vocês aí Com certeza Por conta do sucesso Pela representatividade De vocês, né Como que você Tem lidado, né Vem lidando Com essa procura, né Todo mundo que vem Aí atrás de vocês Pra contar também Essa história Que vocês vêm escrevendo Ah, a gente Tem muita procura mesmo O pessoal Direto manda Algum convite Mas, como eu falei Infelizmente A gente tem um tempo A gente vive viajando Mas, em questão de timidez Assim, eu melhorei muito Antigamente, nossa Era o microfone Eu gaguejava, gaguejava Hoje eu já acostumei Já Um bagulho mais leve Então, tá Tá tranquilo agora Fez parte da rotina de treino Essa questão de entrevista? Ah, já Porque, igual Eu tenho, tipo Patrocinadores Eu tenho que fazer vídeo Então, é uma coisa Que eu comecei A me adaptar bem Então, eu levei Mais uma parte Mais natural Mais suave Quando eu encano De falar alguma coisa Aí eu dou uma travada Mas, quando sai natural Assim, aí É tranquilo Já vai E o Gão Sempre no suporte Ah, eu vou de Papagaio de pirata Não, mas a gente Tá sempre junto É porque, na verdade Como você falou Quando viaja Viaja os dois Quando vai algum compromisso Vai os dois Então, é meio que já Já vai igual Tom e Jerry Já vai colado Nas redes sociais Vocês são muito Brincam muito Entre si Como que é essa Relação entre vocês dois Cara, é o dia a dia O dia a dia É aquilo ali Porque, assim Muita gente ainda brinca Pô, eu acompanho vocês ali Eu fico rindo Cara, é o dia inteiro É o dia inteiro Isso aqui Na minha orelha Atormentando É lógico que a gente tem Os pega pra capar De vez em quando Mas, cara Aquilo ali É o dia inteiro da gente Então, assim Na hora de treinar Treino é treino Pode ver que é assim É lógico que às vezes No final da gente Dá uma brincada Mas você nunca vê A gente brincando Na hora de trabalho Mas, em compensação Depois É Ela vive mais em casa Do que Então, assim Pra você que vê A gente no dia a dia E segue Cara, é aquilo ali Quem conhece a gente De perto O pessoal treina Na academia, sabe É Mais do mesmo Que a gente fica O dia inteiro naquilo E como que começou Essa amizade De vocês dois? Cara Sorriso Ela começou a treinar Né Como Como uma praticante Normal E aí, assim Ela começou a se interessar Por ir onde Não era obrigatório O pessoal mais graduado Competição E, assim Ela foi ficando Foi ficando Cada vez mais próxima Por convivência mesmo Estava sempre dentro da academia Foi ficando mais graduada Começou a me ajudar A dar aula em alguns lugares Porque ela já competia Mas eu acho que Essa proximidade Que a gente lançou Ficou assim Na parte pessoal mesmo Foi quando eu tive Alguns problemas No passado Saúde e tudo mais E eu acho que Ela me deu um apoio Muito grande Como Porque foi um momento Que eu tive Assim Eu tive um problema sério Com depressão E foi aonde Ela se aproximou muito Tipo assim Foi ela que manteve A minha academia aberta Eu cheguei a ficar Acho que dois meses Sem pisar na minha academia E foi ela que ficou Ela ficava em casa Eu não saia de casa Então assim Eu acho que ali Firmou mais Essa parceria mesmo É Igual irmão Você já falou várias vezes Que começou na luta Depois que Teve início a faculdade Que não dava mais tempo De praticar outros esportes Qual faculdade que você fez? Eu não terminei na verdade Fiz educação física Fiz dois anos Mas não cheguei a terminar Como que Você lembra mais ou menos Os primeiros treinos ali Quando a Ariane chegou Como que Você imaginava Que ela teria todo Esse potencial Para se tornar uma aluninha Internacional De jeito nenhum E assim A Sorriso Ela era A gente sempre brinca Ela era uma pessoa esquisita Ela era fora da Ela era fora daquele nicho Ela era alguém Bem estranho Ela era toda emo E assim Não era Pô É exatamente Nada contra Mas não é da vibe Do pessoal da luta Cabelo roxo Ia com umas calças coloridas Tênis quadriculado Start pô Mas assim E ela começou A fazer frente Para a molecada Pô Ia treinar só menino Saia no soco Com os moleques ali Fazia frente Para a molecada Ia lutar Às vezes pegava um pessoal Mais pesado Que ela E eu acho que assim Partiu mais do interesse Dela Do que propriamente nosso Porque eu acho que assim O primeiro passo É a pessoa querer E assim Cada vez ela ficava Mais próxima Mais próxima E buscando mais treino E foi um período E foi um período Que eu queria partir Para a MMA Aí foi quando Eu convidei ela Falei Eu estou começando Jiu Jitsu Eu quero partir Para a MMA Eu não quero mexer Com a parte De Muay Thai De alto rendimento E ela entrou de cabeça Falei Cara Eu vou Ela odiava Jiu Jitsu Ia todo dia Mas assim Eu ia todo dia E ela ia junto Então assim Foi mais ou menos Isso aí Eu vi a força De vontade dela E eu tinha Aquele sonho De colocar um atleta E trabalhar Com alto rendimento Então coincidiu as ideias E quando Que foi a primeira vez Que você subiu no ring No octola Foi Assim De Muay Thai Eu já tinha subido no ring No Muay Thai Mas foi campeonato interno Sabe Que a gente fazia Dentro da equipe A primeira vez Só que no MMA A gente foi lá em Varginha Foi a primeira vez E foi quando Eu descobri que eu queria Porque tipo assim Foi uma Como o Hugo falou Ele estava com os problemas Na academia Problema de saúde Mesmo assim Ele me levou Para fazer Para fazer Minha primeira luta E cara A gente estava Tipo Eu sempre falo isso Nos podcasts Até porque Eu acho muito interessante Porque foi a partir daí Que eu ouvi Falei Quero isso E E eu lembro que a gente Estava lá A gente não tinha dinheiro Para nada A gente precisou Tipo De um amigo Para pagar o combustível Na época Eu ganhei 200 reais Para lutar Então tipo assim O dinheiro da luta Era o dinheiro Do combustível Na volta Depois da luta Eu acabei não vencendo A luta Mas Depois da luta A gente pegou Eu estava morrendo de fome Aí eu lembro Que o Hugo Eu quero comer E a gente realmente Não tinha dinheiro A gente pediu bolacha Lá no hotel Quando você gostou Tem uma bolachinha aí Para a gente comer E cara Depois disso Eu falei assim Mano Eu quero mudar isso Eu gostei Tipo Foi uma vibe Muito boa de lutar Foi tipo Eu vi que era Aquilo que eu queria E a situação lá Eu falei Não Um dia A gente vai ser diferente Isso daqui E aí a gente batalhou muito A gente treinou muito Para chegar E hoje Graças a Deus Mudamos O Hugo Você lutava também Eu cheguei a lutar Eu me lembro de um Ring of Fire Ring of Fire Primeira vez que eu lutei Foi aqui Ah é? Foi a primeira vez? Os dois nasceram Imprudente mesmo Sim Eu lutei a primeira vez No Ring of Fire Depois eu lutei No Champions Fight Que teve aqui também Teve mais umas Acho que umas duas Outras Deu W.O. Um evento em Epitaz Também que deu problema Mas assim Eu comecei a dar aula Muito cedo Eu comecei a dar aula De Muay Thai Com 19 anos E chegou uma hora Que assim Eu tinha que escolher Entre competir Ou treinar o pessoal Para competir E eu acho que assim Quando eu descobri A minha vibe De ser treinador Foi quando eu perdi O interesse em competir Da minha parte Eu via que eu ficava Muito mais Teve uma vez Que eu fui lutar A gente foi Todo mundo da academia Lutar E eu lembro que a Sorris Estava meio encanado Não quero lutar Não sei o que Não estou muito animada Eu falei Não, então eu vou lutar também Eu fui lá Fiz minha inscrição Eu lembro que eu ainda Fiz minha inscrição Acho que como o Leonardo Porque ninguém me conhecia Como o Leonardo Mas chegou lá Minha chave caiu na última E eu não queria ficar Aí meu aluno lutou Lutou, lutou, lutou E era Muay Thai Era Muay Thai Eu falei Cara, eu não estou mais nessa E eu queria ir embora Fiquei tipo Já não estava interessado em lutar E assim Foi onde deu o estalo meu De cara Eu nasci para treinar os outros Eu tenho vontade Ainda de fazer Uma luta de aposentadoria Mas eu acho que já não Já passou da hora Eu já estou em outra vibe Já Foi bom enquanto durou Então está ótimo E hoje além de treinador Você é Head Coach Que chama? Isso É mais ou menos A mesma coisa É que o Head Coach Na verdade Ele é quem Faz a junção De toda Equipe técnica Porque assim Eu não trabalho sozinho Com a Sorris Por trás da Sorris Existem várias pessoas Eu Assim Eu filtro todo mundo Que vai trabalhar Eu seleciono as pessoas E as estratégias Que vão ser feitas Mas assim Tem o Março Que cuida da parte Do Jiu Jitsu Tem o Jô Que cuida da parte postural Tem os médicos Que cuidam Desde ortopedista Neuro Tem o pessoal Do coach mental dela Preparador físico Então assim Eu sou quem seleciona Toda essa equipe Multidisciplinar dela Monta estratégia Tudo Quem escolhe a luta Vai ser com essa Vai ser com aquela Mas assim Por trás Tem muita gente Assim É que O head coach Seria uma Uma evolução Assim Se pode se dizer De um simples treinador No caso Como no Na gringa Lá Que os técnicos São técnicos E É manager É manager É manager mesmo Que organiza Toda a parte estrutural Do clube e tal É que dentro da luta É Dentro da luta Manager já é um Já é uma outra coisa Manager é um empresário A Sorriso tem o manager dela Até é bom falar Que muita gente acha Que eu sou o empresário Da Sorriso Não Sou o head coach dela O manager dela É o Thiago Okamura Que ele tem uma agência On the road É ele que negocia com a UFC É ele que toda a parte De negociação É com ele Você entra com a parte De preparação Para a luta Eu mexo diretamente Com o atleta A parte de negociação De contrato Tudo É tudo ele E aí Qual que é a parte Mais difícil Tanto pra Ariane Como pra você Na hora da preparação Da luta Acho que na última luta Que você fez Veio uma galera De sparring Pra cá E aí você tem que Selecionar mais ou menos O perfil Que ela vai lutar contra Como é que é isso aí Cara Como é que fica A sua cabeça De ter que caçar A adversária Caçar sparring Pra ela E como que fica a sua Tipo Putz Eu vou passar um aperto Na luta lá no dia Mas eu vou passar Três meses de aperto Aqui também É Basicamente o que você falou A parte difícil É a preparação Porque assim Não envolve só Treino Envolve você Tá baixando peso Envolve várias coisas É até mesmo Que o Hugo Graças a Deus Tipo Ele tenta Ele pega todas as meninas Que vem Enfia tudo na casa dele Pra não ter nenhuma preocupação Com nada Você vai se preocupar Em treinar e só Então Nessa parte Ele me ajuda muito Graças a Deus Porque se não Era mais alguma coisa Pra eu pensar Infelizmente Você fica Infelizmente Você fica encanada Naquilo Você só pensa naquilo Dorme pensando naquilo Acorda pensando naquilo Então é a parte mais difícil É a preparação mesmo O povo fala Que lutar Lutar é a parte legal Do negócio Agora é É tipo Você tem que estar É uma coisa Que te motiva Tipo assim Você não acorda todo dia Motivado pra estar treinando Querendo ou não Baixando peso Você tá cansado Às vezes você fala assim Ai Caramba Tem quatro treinos pesados hoje E O que move a gente É a disciplina A gente tá lá E faz o que tem que ser feito Dar o seu melhor Em todos os treinos E aí quando você Você busca o seu melhor Que você chega lá Mais preparado E como que você mapeia Os meninos Eu assim Eu Minha namorada vive brigando Pô Você só faz isso Você só fala disso Você só quer ver isso Eu abro internet Monotema Eu sou apaixonado No que eu faço Isso Assim Às vezes Eu sei que é um defeito meu Mas às vezes Eu não consigo me desligar Às vezes Ô Fábio Vamos na minha casa Vamos Aí você começa a tocar Num outro assunto Cara Eu sou aquele cara Que às vezes Não me interessa Mas não é por mal Mas é uma Eu acho que é uma falha E uma qualidade Que eu tenho Então assim Eu tento É Acompanhar o MMA Nacional Internacional De Do início ao fim Às vezes O Munil Que é o O nosso mestre O fundador da Inside Viaja com a gente Um dos treinadores também Vai lutar um fulano de tal Dele lá Ele me liga Ô Você conhece esse cara? Conheço Ele faz isso E você falou Pô Mas você só Falei cara Final de semana Eu viajei E não assisti o UFC Eu chego segunda-feira Eu assisto o card inteiro Vou assistir no dia a dia A luta Porque eu gosto daquilo ali Então qual que é o trabalho mais Acho que minucioso da coisa Sorriso vai lutar com fulano de tal O jogo da menina Geralmente eu já sei Uma base Mas é claro que eu vou pegar Todas as lutas dela E vou assistir tudo novamente De core salteado Pra eu ver detalhe a detalhe Só que nesse meio tempo Eu já sei as pessoas do Brasil Hoje do Brasil Não tem necessidade de trazer de fora Mas que pode fazer aquele jogo Então assim A pessoa vai lutar com a Uma pessoa strike Que faz assim Acessado Pô Quando ela lutou com a Estela Nunes Pra gente Entre aspas foi mais fácil Porque a Inside É uma equipe que vem do Muay Thai E a Estela O jogo dela é baseado 100% em cima do Muay Thai Só que o que aconteceu Uma vez Quando ela lutou com a Ela tava voltando de cirurgia Quando voltou Pós pandemia Que ela lutou com a Nalyang Eu nunca tinha visto alguém Fazer o que aquela menina faz Muita gente viu Falar Chinesa Eu nunca vi alguém fazer aquilo É uma menina que simplesmente Entra pra luta e puxa pra guarda Pra quem não acompanha MMA Você puxar pra guarda É você ficar por baixo E muitas vezes Sendo espancada E daquele espancamento Você tirar uma posição E era uma menina muito alta Que quase não tinha Luta dela na internet Então assim A gente teve que pegar 4, 5 lutas E confiar 100% naquilo E de onde eu vou achar alguém Que é igual Eu trazia as minas A gente foi pro Rio de Janeiro Trouxe um pessoal de Minas Cara, a menina chegava aqui Eu falava Ó, você vai puxar Sorriso pra guarda E vai tentar fazer alguma coisa Aí a pessoa Olha, Sorriso Pô, striker Um braço desse tamanho O que ela faz de melhor Pressão Jogou pra baixo É pressão Pressão Eu vou ter que pôr ela Na situação Que é melhor pra ela Onde eu mais Tenho tendência a me machucar Eu falei É, é isso que você vai fazer Quanto a... Todo dia Todo dia você vai fazer isso aí Porque assim Eu preciso preparar ela Pro que ela vai encontrar na luta Precisa ser o mais voltado A realidade possível Ou, às vezes acontece Da luta mudar de adversário Acontece Mas já cada 10 lutas Quantas mudam de adversário? Então assim Eu preciso deixar ela O mais ambientada possível Naquilo ali E assim Aí nesse meio termo Cara, atrapalhar com mulher Pra gente que é homem Já é mais complicado Aí nessa vez Cara Eram 9 meninas Na minha casa Eram 9 meninas Acho que eu e o Gen Só, né Eu, coitado de Amatsumoto Que veio de Bragança Falei, cara Você vai ser meu Minha âncora aqui Pra me ajudar E cara É 9 meninas Numa casa É cozinhando Pra esse povo É indo atrás de tudo Aí uma fica doente Aí uma tá machucada E Cara É São 2, 3 meses Assim Que Parece que dura um ano Pra você O que é mais difícil? É mais difícil, cara Nessa preparação Eu acho que Cara Eu acho que assim Mapear o jogo não Mas eu acho que É a gente fazer Aquela adaptação Das atletas de fora Fazer o que a gente Quer que seja feito Porque Lidar com o ser humano É difícil E você lidar com alguém Que tá vindo pro camp Você tem que entender Que você vai somar Você vai aprender E tirar proveito Daquela situação Mas eu não preciso ali Às vezes Da sua melhor qualidade Ou às vezes O Fabio é um cara Que troca muito bem em pé Mas hoje Eu não tô interessado Na sua trocação Eu tô interessado No seu jogo de jiu-jitsu Não Hugo Mas eu sou bom em pé Tudo bem Mas não é isso Que eu preciso seu Eu ter esse controle ali É complicado E chega final de camp Às vezes ela tá Ela começa a cortar comida Cortar carboidrato A pessoa começa a ficar Um pouco mais Já afeta a psicologia Exatamente E aí assim O rendimento não é o mesmo E aí você tem que Convencer ela Que é normal Porque ela tá Um período difícil Terra cansada Só que ao mesmo tempo Você tem que cuidar De pessoas que você Não convive todo dia Então pô Às vezes vem Atleta que faz Certas coisas Que é pô A gente tem medo De lesão A gente tem medo Da pessoa passar do ponto E assim Quem controla isso Então tem que ficar Em cima disso O tempo todo E pra você Ariane O que é a parte Mais difícil De um camp Camp é a preparação Ali antes da luta É esses últimos dias Que você já tá Exausta Tá Comendo pouco É Você tem Querendo ou não Você tem que Mostrar trabalho Você tem que mostrar O seu jogo O jogo que você Quer fazer Então É a parte mais chata Assim É essa parte mesmo E é difícil manter O jogo que o Hugo Planeja pra você Tem hora que você fala Assim Hum Se eu mudar aqui Você tem essa autonomia Pra fazer isso também Ali dentro Cara É tipo Às vezes dá vontade Igual Eu ia lutar com a menina Que era boa da trocação O Hugo falou assim Você não vai trocar E eu gosto muito de trocar Não, você não vai trocar Você vai colocar ela pra baixo Falei Puta que pariu Não, você tem que colocar ela pra baixo E era todo santo dia Eu treinando Tentar colocar ela pra baixo Então Tipo assim Como que eu gosto da trocação Eu não gosto Tipo Era um camp meio chato Mas aí Mas deu certo Deu certo E aí é isso Eu lembro que dessa luta Eu comentei com a galera Que tava acompanhando comigo Pelo WhatsApp Cada um na sua casa Eu falei assim Cara É Ah, mas a sorriso É de nocautear e tal Tá diferente Tá diferente Gente, ela tá seguindo Uma estratégia É igual um jogo de futebol Você vai jogar Contra o Barcelona Do Guardiola Você vai atacar os caras Olha o que aconteceu com o Santos Vamos ver se o Barcelona É tudo isso Você tem uma estratégia Que você tem que seguir Exatamente E a gente tava indo No primeiro contrato E o primeiro contrato É geralmente Onde as pessoas entram E já ser mandado embora Aí o que falava Deixa o show Quando tem que fazer show Agora você vai Lutar pra ganhar A estratégia que a gente montar É o que você vai fazer Você tem que ganhar Ah, tá bom Fechadinho na retranca É, exatamente Mesmo a nossa retranca Não dá pra frente Só que assim É igual o pessoal Na época Quando você fala Você vai colocar a pessoa Pra baixo Você fala Pô, mas A gente tem o receio também Do que? Dela botar na cabeça Que tipo Eles acham que ela é melhor Que eu em pé Não, não é isso Não acho que ela é melhor Que você em pé Você é muito melhor Que ela no chão Tipo, absurdamente melhor Então por que que eu vou Dar chance pro azar Ela é muito boa Primeiro que no UFC Todo mundo é bom Todo mundo é muito bom Ninguém chega lá Ninguém chega lá Pô, são Na tua categoria Que é uma das mais lotadas Tem 35, 40 meninas Do mundo Não é do Brasil Não é de Prudente São 40 meninas do mundo Então ninguém é besta ali Às vezes você assiste assim Aquela menina é ruim Não, ela não é ruim Não tem ninguém ruim ali Então às vezes a gente tem Que convencer isso nela Mas pô, a gente tinha Um caminho mais breve Mas o bom é que assim Mesmo o caminho mais breve Era o caos Que é ir pra trocar Grudar, botar pra baixo E não é botar pra baixo Pra fazer jiu-jitsu Que muita gente às vezes Não gosta É botar pra baixo E espancar Até surgir uma oportunidade E aí ele falou Ele falou uma coisa Que é legal É que o brasileiro Tem muito disso no esporte Né Ah, perdeu Pô Ah, ela é ruim Porque ela perdeu Ou Aquele cara Ganhou Pra tomar bomba também É É do jeito E é isso Porque assim Cara, esses dias Eu tava vendo um relato Do Belut Do tenista Ele foi 21 do mundo Irmão Pensa você ter Todos os tenistas Do mundo Você passar Um mês Quatro semanas Sendo o 21º melhor Dos milhões De tenistas Que existem no mundo No ranking da ATP Deve ter ali Pontuando Uns 1.500 Fora os que tentam Pontuar Que deve ser mais ou menos Uns 1.500 também Então assim Entre todos os milhões Tem 3.000 E ele é o 21º E aí porque o cara Decepcionou duas Três vezes Ele é ruim Ele é péssimo Cara, não é assim Que as coisas funcionam Entra o trabalho psicológico Pra saber lidar Com essas críticas Eu acho que eu tenho Um exemplo melhor De isso aí Eu acho que o Rubens Barrichello Também Também Cara, o Rubens Barrichello Ele foi segundo do mundo Sei lá quantas vezes Por que ele não era o primeiro? Um fenômeno Exatamente E tipo o Rubens E cara, eu vejo assim Muito podcast dele Eu vejo O cara é um Ele é um gênio No que ele faz Você não vê ele abrir a boca Pra falar uma bosta Ou eu falo besteira Mas ele é diferenciado Você vê que o cara Meu, ele não Toda entrevista dele Cara, você vê que o nego Faz chacota As coisas Cara, ele é muito inteligente Pô, o cara foi segundo do mundo No que ele faz A vida inteira Aí ele foi, sei lá Pra estocar Cara, o cara foi um dos melhores Ainda num negócio Que nem era a vibe dele Ele continuou sendo ainda Exatamente Então assim O que eu sempre falo É que eu acho que assim A característica do brasileiro Ele nasce já frustrado Já é de fábrica Ele já nasce frustrado Então assim O brasileiro é aquele cara assim Ele já nasce criticando alguém Culpando alguém Por não ter o que o outro tem Algumas pessoas Acho que a partir De um certo momento Desenvolvem E melhoram isso Mas a grande maioria Do brasileiro Ele é frustrado Não é que você Tem um podcast bom É porque eu não tive oportunidade Pra ter o que você tem Pô, você nem sabe O que eu fiz, cara A verdade é essa O brasileiro prefere Diminuir o outro Pra tentar chegar perto Eu sempre falo isso, cara Eu acho que a cultura Do brasileiro pro esporte Ele é Principalmente pro esporte Ele é frustrado demais Cara, demais A gente quando foi lutar No México Eu lembro A Sorriso era a primeira vez Ela ficava lá Acabava a luta Ela ficava lendo Cara, não lê, velho Falei o maior exemplo Isso foi uma coisa Que eu ensinei pra ela Falei o maior exemplo Que o que Tem 100 comentários No seu Instagram Dos 100 95 são elogios De amigos seus Pô, vai voltar mais forte Sabe o que você faz Com os 95? Curte, curte, curte Curte, curte, curte Qual que é os 5 Que você vai querer mandar merda? O cara que te criticou Você ignorou 95 pessoas Que torcem Que gostam Que te patrocinam Pra responder 5 caras Que o cara tá na casa dele Lá, sei lá Desempregado Frustrado Não é bom em nada Ah, menina Você só vai perder Não, bom é você É aquele cara que falou Do Neymar O Neymar é um bosta Não, você é bom Você é ótimo Cara, você é foda No que você faz Como que é teu nome mesmo? Cara É tipo isso Então Eu acho que isso é um Eu sempre postei uma foto Uma vez postou Eu, a Sorriso e a Jéssica A Jéssica Andrade Tinha perdido pra Valentina Aí eu lembro que eu falei Alguma coisa O brasileiro não merece Os atletas que ele tem Porque cara Esse país é Pudido Pra construir atletas Só vê o exemplo Do Neymar Você acabou de falar Do Rubens Barrichello E quantos outros exemplos A gente não tem Você falou do Belute O que o Belute pegou Porque ele falou Na quadra No jogo de aposentadoria dele O cara perguntou Se você se arrepende De alguma coisa Que você fez na carreira Ele falou De não ter mandado Um 5, 6 a merda Ele falou desse jeito Só 5, 6 Só Mas eu falo Cara, o brasileiro é foda E outra Cara, tudo que é esporte brasileiro Se dá bem Vai fazer futebol Os melhores saem daqui Então vamos colocar Os caras na luta Os melhores saem daqui Aí vamos no vôlei Botaram o Bernardinho Foi campeão Não sei quanto tempo Surgiu o Guga Que pô No Brasil não tem Tanto incentivo Para o tênis Ponto Virou um dos primeiros Do mundo Vamos para a Fórmula 1 Sai um dos primeiros Cara Seleciona aí Que tem muita coisa Que a gente não acompanha Mas cara É muito Karatê Pô Judô Judô no Brasil É embaçadíssimo Só que assim O problema do brasileiro é Foi o Carlos Honorato Perdeu na final Medalha de prata Que bosta Foi perder bem na final Irmão Como que você tem a cara de pau De falar isso aí Para um cara desse É tipo isso O Thiago Camilo Ganhou Acho que foi A Olimpíada Que ele foi bronze Não Isso Foi a Olimpíada Que ele foi bronze Aqui no Rio O mundial dele De judô Eu fiz judô também Eu fiz judô muito tempo Com o Nelson Eu fiz acho que 4, 5 anos de judô também Quando eu era mais moleque Eu falo Eu fiz um monte de esporte O único que eu era bom Era judô Medalinha em baços Federação Eu era bom O judô era bom E o Thiago Camilo Ele ficou em terceiro Foi bronze No judô não tem terceiro e quarto São dois bronzes E aí todo mundo Meteu o pau no cara Um ano antes Ele foi campeão mundial de judô No Rio também E ele venceu As sete lutas dele As sete de pão Ninguém lembrou Que o cara foi campeão mundial Representando o Brasil Vence Não é que ele ganhou A medalha de ouro Não Ele Mano Ele acabou Com o campeonato Ninguém nunca Na história do mundial judô Só o Teddy Rine Que é Que é outro nível Que é outro fenômeno Mas esse cara E aí os caras falam Ai O Thiago perdeu a Olimpíada Ele não é mais o mesmo Tem que parar Mano Para Mas você vai ver O tipo de gente Que não tem Você tem que parar de respirar Nossa Nossa Mas foi igual A do José Aldo Pessoal O cara ficou Doze, dez anos Ali no topo Ganhando tudo Quando o cara perdeu uma vez Ah Mas ele não é o mesmo Mas ele não é o mesmo E que não sei o que E só perdeu para os três primeiros Não é que ele perdeu para o décimo Perdeu para os três primeiros E se perdesse para o décimo também Mas ele só perdeu para os caras Que era Mas eu sempre Cara Eu acho que assim Tem coisa que motiva a gente Na verdade A gente tem que Tem que tirar motivação Vocês levam isso Até desses frustrados É Até da galera frustrada Quando a gente Pô Ações foi acho que Três anos seguidos A melhor do Brasil E cara Todo mundo entrava no UFC Menos a gente Todo mundo entrava Aí um dia eu cheguei na Ações E falei Cara A gente tem uma solução A gente vai bater em todo mundo Se aparecer luta lá em Manaus Vamos bater na menina Até chegar ao ponto De não ter como E eu lembro que tinha Até uma conversa Do empresário dela Com o Matt Maker Que é o cara que Contrata e casa O que eu vou falar para a menina Ela já varreu o Brasil inteiro Três anos Aí a gente foi para o México Ninguém sabe que Pô Imagina Eu sempre falo assim Uma coisa que a gente fala Todo mundo tem que passar Pela sensação Que a gente passou Na primeira luta do UFC Pensa tudo o que você sonhou Na tua vida Em um momento Foi aquilo Então pô Foi uma descarga absurda Para a gente Ações mesmo falam Pô eu não consegui me soltar Eu estava muito nervosa E era tudo um show Eu nunca Pô a gente saiu de prudente Cara Para ir na maior Arena da América É essa Arena do México Fica um dia Só eu, ela e o Jean lá Altitude Comendo mal Ela não podia comer nada Por conta de doping Que tudo era contaminado lá E para ajudar A Sorrisa Era alérgica à pimenta No México Não podia comer nada E pô Isso ninguém acompanha Aí quando ela perdeu A luta que foi Numa decisão errada De um médico Que o próprio UFC Depois deu um bônus Para ela Explicou Falou Cara Foi um erro médico Não era para ter parado A luta estava empatada A gente tem as papeletas Ela perdeu o primeiro Ganhou o segundo E foi durante o terceiro Cara Eu lembro que Tem até um infeliz De prudente ainda Postaram uma foto Com uma cara A Sorriso chateada É Não deu para sorriso Não sei o que Perdeu E teve um outro infeliz Também falou Ah Que que adianta Ganhar no Brasil Ir lá e perder Cara Para você ser prudentino Eu tenho mais ódio ainda Falei Cara Cidade que é difícil Tudo é mais difícil A gente mora longe E o A gente valoriza por quê Cara Eu lembro O Parque do Povo Parou Para assistir aquela luta Então assim Claro que eu me motivo Por essas pessoas Que foram lá Torceram e torcem Só que também Esses dois infeliz Assim Eu lembro Eu lembro Pô Eu acho que assim A gente tem que ser criticado É que a Pãe não esquece É exatamente Só que assim É aquela coisa assim Ah E aí Beleza Eu lembro do que você fez lá atrás É tranquilo Não vou te fazer nada Mas eu lembro Lembro do que Isso é uma coisa que motiva a gente Porque chegou onde Ninguém chegou E como que é ficar Cortando peso Nossa Cara Mas assim ó Hoje em dia Meu corpo adaptou mais A baixa de peso Hoje em dia É bem mais tranquilo Do que antes Mas quando eu decidi Baixar para 52 quilos Nossa Era tipo assim Dois meses Eu jantando só whey Fazer o tipo Treino O dia inteiro de treino Chegava em casa Eu só jantava whey Ficava doida Eu falei Pelo amor de Deus Eu preciso comer Não aguentava mais Não Eu chegava Era nove horas da noite Nove e meia Que eu chegava da academia Tomava um banho Tomava whey Falei Vou deitar Não tenho que comer nada Então tipo assim No começo era bem difícil Esse corte começa o que? Um mês antes Uns 40 dias antes Mas como que era As primeiras vezes Eu nunca tinha baixado Pass 52 Ficava com muito medo Então comecei dois meses antes E aí tipo assim E aí teve uma vez Que eu tive que ficar Dois dias e meio Sem água Sem comida Desidratando Você faz a desidratação também Desidratando Foi dois dias e meio Foi a pior vez que Falei Pelo amor de Deus Eu mordei até a mesa da sala Não Eu chegava lá na academia Pra ser uma drogada Caindo só E eu tinha que treinar Aí o povo Tipo Via e ficava com dor Nossa Aí dava vontade de chorar já Porque você fica A baladaço Aí eu Dava vontade de chorar Ninguém que fala com ela Deixa ela quieta Aí eu começava a fazer corpo mole Para de fazer corpo mole Não é corpo mole Que eu realmente tava Desgastado dele Vai, para de fazer corpo mole Porque aí ele tem que ser A pessoa que puxa, né Pra mim baixar Exatamente Mas é Você luta no 52 52 Você sobe no rim Com quantos quilos Você pode falar? Quase 60 quilos Eu recupero uns 8 Fala 60 que não dá pra mim Porque tem um limite É porque tem limite Antigamente não tinha Hoje tem Ah, eu não sabia disso não Agora tem Já aconteceu de chegar E o peso não bater E dá ruim? Não, na verdade Você luta do mesmo jeito Só que se você subir demais Você é convidado Para subir de categoria Na próxima luta Aí se acontecer de novo Aí eles sobem em você Sem negociação Não, mas eu sempre bati os pesos Nunca Nunca deixei de bater não Mas já passou apuro Tem muita gente Que passa sufoco Não, já não Nesse de dois É Apuro não Apuro Já sofreu Mas sempre chegou e pesou Ah não, é Nunca tivemos problema De pesar Chegar e não vai Mas chegou a ponto assim Tem caso de atleta Que desmaia Depois que pesa Já passou com os perrengues Já Mas de passar mal Assim É que essa vez Na verdade O que aconteceu Foi assim Um abraço Para o Rodolfo Zanin Que é o preparador físico Nutricionista dela A Sorriso O corpo humano A gente engana ele Ele é muito inteligente Só que ao mesmo tempo Ele é fácil de você tapear É o que a gente faz Com o lance da água Atleta não perde Às vezes o pessoal Vê e fala Ai Sorriso perdeu Oito quilos na semana O pessoal Nossa me passa essa dieta Uma dieta É uma desidratação Que a gente faz A gente hiper hidrata ela primeiro Põe muita água Muita água Ela chega Ela vai pesar sexta de manhã Na quarta noite Ela chega a beber Oito litros de água Para uma pessoa de Sessenta Cinquenta e poucos quilos É muita água Então o que acontece O organismo transpira demais E elimina água o tempo todo Até que a gente corta O seu organismo não sabe Que você cortou água Ele acha que ele está com excesso Ele perde, perde, perde Porque você está Há seis dias Bebendo muita água E aí quando chega Nesse último dia O teu peso assim Despenca oito quilos No mesmo dia Só que é porque Você está com muita água E eu lembro que ela pesou Na terça-feira Ele ligou para o Rodolfo Falou meu peso está tanto O Rodolfo Meu Deus do céu Corta tudo Aí já junta estresse Mulher é mais complicado Mulher em época de competição Geralmente ela sempre vai menstruar Na semana da luta Independente de quem Eu já tenho as datas Das menstruações dela Mas eu já sei Que na semana da luta Ela vai me ligar Meu Deus desceu Normal Vai descer Mesmo que faça Não é na data Vai descer Por estresse Então é tudo coisa que atrapalha Aí juntou Tudo isso Aí o Rodolfo falou Vai sofrer um pouquinho Aí foi dois dias Só no vento O mais importante É falar que tem acompanhamento Tem Tem acompanhamento Isso não é saudável É A gente tem isso Não é saudável Não faça isso em casa É que dessa vez Foi uma luta Muito em cima da outra Aparece uma luta De última hora Hoje eu consigo Manter um peso Mais estável Mais de boa Mas antigamente Eu pesava quase 65 66 quilos Pô Pra baixar pra 5,2 Então tipo assim Aí apareceu uma luta Muito em cima da hora Aí era de 52 Aí eu falei assim Vamos Falei vamos Aí foi quando eu comecei A ficar preocupada Encanada De não descer peso Isso tudo envolve Envolve Aí foi quando Nossa faltando dois dias Eu tava faltando quase 10 quilos ainda Eu falei Pelo amor de Deus Pesava o dia inteiro Pesava de manhã Pesava depois do almoço Pesava tarde Pesava a noite Aí não adianta O teu organismo Começa a ficar encanado Aí ele trava Aí o peso Quem que pega mais seu pé O Hugo ou o Ada? O Hugo Não Mas tá um pau a pau ali A Usada A Usada A Usada A Usada tá Cara é assim Apareceu 11 horas da noite No outro dia 6 horas da manhã de novo E tá demais Eles podiam chegar um dia Num podcast assim Pô seria legal hein E aparece É a Usada Que faz o anti-doping Ah sim Nossa é demais Eles Porque eles rastreiam Eles rastreiam o celular dela É a segunda opção O meu Eles mantém contato Aí Durante Das 6 da manhã Às 11 da noite Eles podem te pegar A qualquer horário Em qualquer lugar Você Pô eu vou Pode 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 Foi o que aconteceu com ela Uma vez A gente tava no restaurante E a menina ligou Falou Ó é da Usada A gente tá na porta da academia Falei não A gente tá jantando Não tô indo aí Falei não Não vem aqui não Porque se eles vieram O que acontece Se eles chegam aqui agora A partir do momento Que eles veem ela Eles não podem mais perder O olhar nela Você não pode Ah vou ali no banheiro Tá bom pode ir Mas ela vai junto Se já a sua Estava com virose Diarreia E não conseguia fazer xixi A moça Eu tô com diarreia A mulher falou Não tudo bem Porta aberta Porta aberta Caramba Então assim é isso Até você fazer O teste inteiro É Mas são brasileiros Que prestam serviço Não Depende É que É que vem Muita gente diferente Já veio tipo 4, 5 pessoas diferentes Então não dá pra saber Quem que vem Aí a gente não pode Filmar eles Quando a gente faz o vídeo Não pode filmar a pessoa Porque eles Eles não Não São agências A gente já conhece Pô saímos do UFC Temos de cara Com o cara Mas assim É tipo Apareceu lá Tanto é que assim Hoje o horário dela Deve estar tipo Na academia Mas o menino Não sabe que eu tô aqui Aí se aparece Eles vêm aqui Aí não tem o que fazer Tem que fazer o exame De qualquer jeito Você não sabe quando E assim O problema é que a Sorriso É demais É demais Mas tipo 5 vezes A mais testada Depois dela É a Ana Mayunas Que era campeã na época Tipo A Ana Mayunas Tinha 4 testes A Sorriso Tinha tipo 19 É tipo Muito Eu acho que é pelo físico Físico chama atenção né Aí toda vez que a gente Pega uma foto Eu ainda zoa ela Eu pego Tem uma foto que a gente tirou Treinando até aqui Na circuito Aqui na frente Ela tá com bíceps Desse tamanho Rasgada de veia Aí um dia eu zoei Falei Sorriso Eu vou postar no teu twitter Escreve Eu coloquei Aí a gente postou no twitter dela Assim Esperando a visita da ousada Batata Deu 5 dias Apareceu lá Se tem a ver Não sei Mas é postar foto No shape assim Os caras vêm Quando eu tô em camp Eu fico bem Eu fico bem forte né Às vezes até eu Fico assim Meu Deus Será que eu tô tomando Alguma coisa Contaminada Teve uma luta Que eu tava Tipo assim Muito bem Tipo físico muito bem E eu falava Mano Será que eu tô tomando Alguma coisa Porque acontece Tomar coisa contaminada Tava também com medo Será que eu tô tomando Alguma coisa contaminada E o meu peso Baixando de boa Eu falei Oxe Mas graças a Deus Eu tava não Falei oxe Mas é um cuidado Absurdo Assim Absurdo E se pegar Já é né Não No perfil delas Pegar Os caras Falar Tá aí Que nem um exemplo Cara Você trouxe a água lacrada Você traz uma água aberta Nem a Paula bebe Só ela bebe Só que um exemplo Você pôs aqui Eu já vou tirar Às vezes a gente vai em churrasco A minha namorada fica Pô Você tem que ensinar Sorriso A cuidar disso aí Eu fico só olhando Tipo assim Tá bebendo no teu copo Não Não vai beber no teu copo Ah Ela quer provar uma cerveja No teu copo não Você me dá a garrafa Pra beber no copo dela Porque Cara É a carreira dela Suplemento Remédio Tudo a gente tem que guardar A última dose Tá tomando lá 100 comprimidos Desse Você toma um por dia O último a gente guarda E anota a data Até sair o anti Ah ela fez o antidoping Até sair lá Aprovado A gente pega esse Taca fora E vai anotando os outros Assim É um armário Só de coisa O que você sente com isso Com essa vigilância toda Amigo Enche um pouquinho o saco Tipo assim Igual Quando eles aparecem Uma vez na época de camp Tipo Aqueles treinos pesados Eles apareceram Acho que era quase meia noite Em casa Depois aparecem 5 horas da manhã de novo E quando eles apareceram A noite Eu tive que tomar muita água Pra eu conseguir ir no banheiro E aí eu tomei água 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 Aí consegui fazer o xixi lá Eles foram embora Aí eu fiquei a madrugada inteira Indo no banheiro Porque eu tinha enfiado Muita água pra dentro Cara, a hora que eu consegui dormir Apareceram lá de novo Falei, tá de sacanagem Aí no outro dia Eu tava quebrada Eu falei, mano Eu não descansei Tava quebrada, quebrada Mas assim Enche o saco um pouquinho, né Em relação ao Hugo Hã? Em relação ao Hugo O que que tem? Esse controle Dessa observação Ah não É que eu sou muito desligadona mesmo Então Ele e a gente Ele já sabe a pessoa Mas eu sou desligada Às vezes eu falo Ai Hugo, tá bom Para de encher o saco Mas Ele tem que fazer É isso Era pra mim fazer Mas já que eu não faço Tem que cuidar da rede social dela Como ela fala besteira Como ela posta vídeo Às vezes Vídeo que não deve Seu sorriso Apaga Tem que ficar nisso aí Tem que ficar Tem que cuidar de tudo Foi o Cormier que elogiou? Foi Foi na pesagem da luta com a chinesa Queria ter os braços Que essa menina tem E ele é fraquinho, né Ele é pequeno Caraca É grande, hein Igual enganou Não tem E no UFC também Vocês tiveram um contato Bem próximo com o Minotauro Também, né Aquele lá é Gente finíssima Virou amizade já Finíssima Direto Ele manda mensagem Igual eu tô com umas Eu tô tratando de lesão Direto Ele manda mensagem E aí como você tá Guerreira Não sei o que Quero saber Então a gente conversa direto A gente mantém E onde eu vou Ele vai lá O Hugo ainda brinca Fica todo mundo esperando Para tirar foto com o cara Você chega lá O cara pega o celular dele E pede para tirar uma foto com você É uma coisa que tipo Igual O pessoal das antigas Principalmente Fala Meu Deus Ele pedindo para tirar Uma foto com você Então ele é muito Gente finíssima Vixe Como que é a cabeça Nesse sentido tudo Tipo Há um tempo atrás Você nem imaginava Que ia estar dentro do esporte E hoje tem uma relação Com pessoas que são Muito renomadas É Renomada dentro do esporte Tanto A nível municipal Nacional Internacional Como que é lidar com tudo isso E conta também um pouquinho O Hugo citou Da questão do início Da primeira luta A questão do nervosismo Não quer chegar lá no meio Ver todo mundo ali É uma vibe diferente Do que você estava acostumado Não Exatamente Cara Quando eu cheguei lá na luta Eu imaginava que era uma coisa Que a gente vê pela TV Mas quando eu cheguei lá Era tipo Dez vezes mais do que eu imaginei Eu olhei aquela Eu sempre sou uma pessoa Muito centrada Quando eu vou lutar É foco na menina Eu só escuto Você pode gritar Tá bem do meu lado Eu escuto o Hugo só E Cara Aquela luta Eu lembro que Eu não conseguia focar na menina Eu focava ao redor Porque era muita gente Era uma coisa muito grande Falei Meu Deus Gente Câmera subindo No tanto que Na graça E tudo que você Igual Aquecimento Tudo que você faz Alguém te filmando lá Você fala Meu Deus E Ainda Eu lembro que No intervalo do primeiro Pro segundo round Eu falei assim Sorriso Você precisa lutar Cara Você precisa lutar Você tá aqui Você precisa lutar Aí foi quando eu comecei A me soltar mais Só que O nervosismo ali pegou Mas assim Igual Quando você fala A gente A gente tá no meio Dessas pessoas Que Tipo Minotário é uma Uma lenda Do Do esporte E Cara É um sonho realizado É um sonho realizado Eu acho que tipo assim Quando eu comecei Jamais eu imaginava Que eu ia chegar Chegar onde eu cheguei E a gente vê Tipo Com o nosso trabalho Com o nosso A gente chegou lá E tá do lado Dessas pessoas Fazendo amizade Com essas pessoas É É um sonho realizado Não tem Tem nem palavra Pra Hoje a galera do meio Assim Quando vem conversar com você Você sente também Essa admiração Esse carinho Que eles tem por você Como que é receber Esse carinho Ah com certeza É Cara Como eu falei Eu fico Eu fico muito feliz Tipo assim Saber que A gente Conquistou isso Então Eu fico até nervosa Hoje assim Eu sou mais tranquila Pra conversar Mas quando eles Viam conversar comigo Eu falava O Hugo Fica aqui do meu lado Porque assim Eu nunca fui De acompanhar a luta Então Quando eu comecei Lutar Eu tipo Não sabia nem Quem que era quem Direito E o que sempre Me cobrou muito Quando eu entrei Falei assim Só isso Você precisa Cara Estudar mais Conhecer Hoje Eu conheço mais Só que Então eu ficava Muito nervosa Falava Hugo Quando eu entrei Tipo as primeiras vezes Que eu entrei no UFC O Hugo falou assim Sabe quem é E é seu Sei não Então tipo assim Aí isso Foi Gostando luta Estando mais no meio Assim Foi o que eu aprendi Mas eu era totalmente Zeada E pra você Hugo Sempre esteve Envolvido com esporte Passou a formar Atletas dentro do esporte Ter o contato Com Com esse nível Tão alto Cara Pra mim Foi tipo Eu lembro Eu tenho uma Eu tenho uma foto Que eu pus no Instagram A gente tava voltando De Bragança Tava eu e ações no carro Não sei o que Tava vendo O UFC No espiramento no carro Eu vi que ações Tava no telefone Falei cara Tá falando com quem Ah o Minotauro Tá perguntando pra mim Não sei o que lá Como que tá no Por dentro Assim Eu falei Cara Você tem noção De quem é esse cara Tipo assim Na minha cabeça Eu pensei assim Cara Eu cresci vendo esse cara Me apaixonei pelo esporte Vendo esse cara Fazendo o que ele fazia Esse cara hoje Tá preocupado Com uma pessoa Que Um atleta Que eu treinei Então assim Pra mim É uma coisa Que tipo É aquela coisa Que a ficha Vai caindo devagar Mas pra mim Toda vez No UFC É um sonho Que eu Cara Se eu for ali 50 vezes 100 vezes Eu vou curtir Aquilo ali 50 100 vezes Porque pra mim Assim A Sorriso Já tem um jeito Deu Acho que cada um Tem o seu jeito A Sorriso Já é mais Ah não sei quem é Eu já sou aquele Assim Pô aquele é o cara Disso Eu já conheço Todo mundo E pô Tá no meio Desses caras Pra gente É muito novo Ainda Pô a gente Tá com 4 lutas No UFC Tá no segundo Contrato Tem cara ali dentro Com 20 30 lutas Mas assim É gratificante demais Lá atrás Eu ter parado Tudo que eu quis parar Pra viver disso E pô Ali a gente tá Entre os melhores do mundo É o que eu falei Pô O UFC É que o brasileiro Tem a cultura do futebol A gente tá Na Copa do Mundo Na Champions League Não tem nada acima Daquilo ali Então assim O mais alto nível Que a gente podia chegar Na nossa carreira A gente chegou A gente tá No mais alto nível Assim Pra mim É uma realização A gente foi no escritório Do UFC E eu lembro que o Minotauri Ele é muito educado E muito carismático Eu sento dele Ô mestre Não sei o que Eu falei Rapaz Aí eu falei Cara Eu tenho 30 anos Eu fui criado Vendo você lutar Aí ele Não O jeito educado De chamar Você tá maluco Então assim Pra gente E todo evento Você tem um cara ali Qual que foi Que você ficou mais Que você ficou Caralho Cara Eu acho que Pela forma Com que ele trata a gente Eu acho que é o Minotauro Porque assim A forma Eu sou assim Eu passei a gostar de luta Por causa do Crocompe Um croata Eu Apaixonei de luta Assistindo aquele cara lutar Eu ainda falava assim Eu meu sonho Tudo que eu vejo dele hoje Ah o documentário Do fulano Eu assisto Meu sonho é conhecer esse cara Sei lá Um dia Dividir o tatame com ele Pra mim é a minha realização de vida Mas assim O Minotauro ganhou dele Então É um cara que A forma com que ele tratou a gente Que ele apresentou o UFC Desde antes do UFC Ele ter ido num evento Assistir a Sorriso lutar Então assim Isso foi coisa que mexeu demais Comigo assim Então Bambiou ali a perna É Porque eu não sabia Se eu falava pra ela na época Que a gente foi fazer uma luta no feature E aí ele chegou no ginásio E falou Cara eu vim pra assistir a luta Da Ariana e Sorriso Que hora que é a luta dela O cara falou Ah não Senta aí e tal Aí vieram e me falou Falaram né Eu falei Caramba E aí eu falo Não falo Aí eu chego e falo Ah quer saber Cheguei e falei Sou isso Minotauro tá aqui Pra assistir a tua luta Tanto é que depois da luta dela Ele veio conversar com a gente Deu me enrolar E foi embora Mas assim Foi um cara que Eu cresci vendo Fazer o que ele fazia Vi ser campeão do UFC Vi ser campeão do Pride E a forma com que ele tratou a gente É sensacional Mas ali você vê Pô Cormier Você tá ali no corredor O dia que a gente tava O Shogun Cara eu cheguei Eu lembro que eu olhei Assim Tava um munil Falei Cara Você tem noção Que a gente tá no vestiário do Shogun Que eu vi O cara teitava a sunga dele Que lá você chega Tá todos os As etiquetas com o nome e tal Falei Cara você tá no vestiário do Shogun Falei Eu nem me entendia por gente O cara era campeão do Pride E assim Às vezes esse cara Pô Quando o cara chama você pelo nome Então você fala Rapaz ganhei na vida Então assim É tipo coisa que Cara E a sua referência de De Head Coach Cara Eu tenho várias pessoas Que eu acompanho Assim Mas eu sou Eu sou bem apegado Assim Igual A Suízo fala Eu sou muito apegado Às pessoas que Trabalham com a gente Pra mim As minhas referências São as pessoas Que trabalham comigo O Márcio Eu sempre vejo assim Eu tenho as minhas qualidades Os meus defeitos O Márcio tem as qualidades Os defeitos E assim Eu sou fã demais Da galera que trabalha com a gente Fã demais mesmo Mas assim Como Treinador Assim Eu acho que Cara Admiro muito O Dedé Dedé é um cara Que a forma com que ele trabalha Eu me espelho Assim Mas é igual eu falo Eu também acho que tem os prós E eu acho que tem os defeitos Assim como todo mundo Mas é um dos caras Assim que eu mais tiro Como referência E ele foi Anos e anos Eleito o melhor head coach Exatamente Rafael Cordeiro também Eu acho que o estilo dele Aquele estilo da chutebox Antigo Saiu dali E é um cara que Modernizou a coisa Rafael Cordeiro é o do Vanderlei É o da Kings MMA Isso Tá nos Estados Unidos hoje É um cara também Que eu tenho Pô Tenho muito respeito Dentro da luta Pessoas que Que eu aprendi a admirar Assim a forma Que eles trabalham E assim Desde o início Eu lembro que Da primeira vez Que eu vi vocês no UFC Eu fiquei muito feliz Por ter Ter visto a sorriso Lá no ring Mas eu fico imaginando Como é que é a cabeça sua Do Márcio Sua do Márcio Principalmente Que são dois caras Que estão na luta Aqui em Prudente Há muito tempo E vocês estão Com uma pupila Lá em cima Lutando Só que pra vocês Também é realização É o Certeza Porque na maioria Das vezes O cara que se destaca A menina que se destaca Ela vai treinar Com o Dedé Com o Rafael Cordeiro Muda de academia E vocês continuam Aqui em Prudente Isso que era o que Me deixava mais feliz Não, ela treina Aqui em Prudente Isso que é o mais louco É cara Eu até peguei no lugar Da outra pergunta Um cara que você Fala pra mim assim Quem que você pega Como referência Cara, pra mim o Bernardinho Eu falei pra você O dia que a gente viu ele no hotel Eu falei Cara, eu preciso tirar uma foto Com esse cara E ele tava comendo Eu não queria incomodar Falei Cara, eu preciso tirar uma foto Com esse cara Porque pra mim A metodologia Que aquele cara tem Você faz tudo Quer mexer com alto rendimento Cara, sei lá Acompanha aquele cara O cara é um gênio No que ele faz E pra gente Pra mim Pro Márcio Eu principalmente assim Eu sou muito grato Ao Márcio Eu falo que todo mundo Que mexe com luta Em Prudente Hoje, cara Tem que ser grato ao Márcio A verdade é essa Ah, mas eu sou da mesma época Não, você não é da mesma época Hoje o mais antigo Aqui em Prudente É o Márcio Ah, mas tem o fulano Que trabalhava com judô Com karatê Sim Mas da luta mesmo Da galera que é o old school Que foi pro MMA Que foi pra Que avançou Que foi competir fora Cara, pra mim Quando eu era mais novo Eu sempre falava Passou eu Falei, cara Um dia eu vou treinar com esse cara Um dia eu vou treinar com esse cara Vou treinar com esse cara ainda Era uma época Que ele sempre Eu ficava ali no posto com pauta Assim E ele sempre indo lá Tomar café E eu, meu Um dia eu vou treinar com esse cara E na época eu comecei a treinar Num horário que não era pra Que não era pra faixa branca Não sabia nada Eu sabia maitai Não sabia jiu-jitsu E aí o Frois Um amigo meu O Frois O Anauê Eles iam ter uma luta E me chamaram Falei, cara Vamos lá dar uma mão Aí foi onde eu conheci o Climério O Rodolfo E eu passei a integrar O horário dos graduados dele E aí eu ia sorrir de branca Só tinha marrom e preto E alguns roxo Então, cara A gente era espancado todo dia Só que assim Mas assim Eu, cara Eu ter o Março do meu lado Hoje ali É E a gente ter colocado A Sorriso no UFC Cara, pra gente Pra mim é uma realização Assim Fenomenal Que é um trabalho em conjunto A Sorriso é quem é Hoje não é o Hugo construiu O Marcos construiu O Munil construiu A gente tem uma equipe por trás Ali dentro do tatame O Rodolfo Climério Caras que, cara Acompanharam a gente Desde cedo Esses dias eu fui No batalhão da polícia Conversei com o Henrique lá Que é do BAEP E ele falou Com o comandante Ela falou Cara, eu conheço esses moleques aí Desde que eles eram Faixa branca Dois doidinhos Que ia lá na academia Apanhado de todo mundo Então assim Pra a realização É o que a gente sempre fala Cara Aquele de presidente prudente Pro mundo É o que a gente leva Como Até a homenagem Que a gente fez No fight próprio A Sorriso foi isso Porque a gente sempre fala Cara Todo prudentino Quando você vê Não é o Hugo, cara Não é só a Ariana Cara Você viu a Sorriso ali Você tem parte nisso Tipo Fala, cara Fala Menina da minha cidade Não precisa falar Que é a menina Da academia do Hugo Não Pô Essa menina aqui Essa menina aqui É lá da minha cidade Pô Tanto é que a gente coloca ali A maior briga no UFC Foi ter colocado Quando colocaram Álvares Machado ali Nada contra o Machado Mas a gente é de prudente, cara Porque ela é nascida Em Machado Mas só nasceu lá Eu fui lá, nasci e voltei É Mas assim Pô Nada contra nada mesmo Mas é uma coisa É, exatamente Mas é uma coisa Que a gente fala Cara Não, prudente, cara A gente é de prudente Então o que a gente desperta nisso A gente tava até batendo papo Sobre prefeitura Apoio, projeto Falei, cara A gente quer isso Quer que o prudentino Olhe pra gente E fale Falei, cara Esses caras Pode ver que, cara A bandeira de prudente Tá toda vez A gente não tira foto lá Porque não pode No final A gente tira foto Com a bandeira do Brasil Com a bandeira da equipe Mas não pode Com a bandeira de cidade Bandeira de estado Mas, cara Seria o maior orgulho A gente poder entrar Fazer o que o André Domingos Os caras do Atletismo fizeram Meteram no final Das Olimpíadas lá Pra gente Seria o maior orgulho do mundo Mas, infelizmente A gente não pode Já teve convite Pra vocês irem treinar Montar academia Em outras cidades? Cara, a gente tem É que assim A Inside Ela tem Eu acho que hoje No Brasil É uma das equipes Que mais tem filial São várias Várias, várias filiais São mais de Eu acredito que hoje Houve uma Uma reduzida Acho que deve estar com 90, 95 filiais Mas é um papo que Igual eu já falo Ah, todo mundo fala Pô, vocês tem que ir pra Vegas Cara, por quê? Por quê ir pra Vegas? Tudo bem lá Tem o Instituto de Performance Do UFC É um shopping Da luta Tudo mais moderno Mas, cara A gente tá tentando Construir aqui em Prudente Uma coisa que ninguém tem A gente tem o apoio Da cidade Tanto de torcida Quanto de incentivo Privado Cara, as empresas Acreditam no Você vê o próprio Não sei se vocês foram No Fight Pro Que a gente fez aqui Cara Tava lotado aquele ginásio Tava lotado E todo mundo Pô, vou fazer um evento aqui As empresas acreditaram na coisa Então, a gente tá tentando Construir uma coisa assim Trazer atletas pra cá E mostrar que Beleza, Prudente é longe É longe A pessoa viaja Fala, pô, é seis horas De São Paulo E seis horas Você vem direto Sem parada Mas, assim A estrutura que a gente tem aqui Médico, fisioterapeuta Estrutura de academia Estrutura de treino Aquela ideia de Pô, eu preciso de dez meninas Eu tenho? Não Eu mando trazer Pô, às vezes o Fábio vai lá lutar Fábio pesa quanto? Vai lutar com quem? Pesa o tanto? Eu não tenho Mas a gente, ó Junta um pessoal Vamos trazer A gente tem essa estrutura De fazer uma coisa mais selecionada E é igual você falou Cara, a gente tem aonde? Aqui em Prudente Na minha academia A gente tem isso Então, assim Ah, eu vou viver do sonho E você vai me bancar Claro que não Você vai ter que chegar num nível Ao ponto de precisar disso Mas, assim São coisas que a gente fala Cara, eu não preciso sair daqui Não preciso ir pra São Paulo A gente tem o apoio do pessoal De Bragança Paulista Cara, a academia de Bragança Bragança é a matriz É a matriz da Inside Cara, a tua academia lá Aqui é um shopping Cara, é Tá louco É gigantesca Dois octógrafos Dois rings Nem eu sei o tamanho daquilo lá Mas, assim A gente tem uma estrutura profissional Por trás aqui Que, cara Muita equipe gigantesca Não tem Explica um pouquinho do projeto Do Fight Pro Pra gente, né Que, recentemente Seu foi dia 4, né 4 de março De março Como que foi, né A construção Ele Você já falou que Teve ginásio lotado lá Como que tem a sensação De ver tanta gente, né Curtindo, apoiando lá Eu nunca tinha feito evento Foi o meu primeiro evento Já dou Graças a Deus Que foi um sucesso E o Munil sempre bateu na técnica Falei, cara Você tem que fazer Você tem que fazer uma edição lá Você tem que fazer uma edição lá A última edição Acho que foi o Champions Fight Há 9 anos atrás Foi quando eu lutei Isso foi Lutou E assim Prudente Faltava Pô, Prudente é uma cidade grande Tem muito lutador E a gente tem que ficar viajando Pra lutar em, às vezes Cidades menores Que aqui Porque aqui não tem evento E o Fight Pro É um evento do Munil Adriano Que é o fundador da Inside Eu trabalho como matchmaker Que é quem casa as lutas Do Fight Pro Mas nessa edição de Prudente Eu falei Cara, não Eu vou organizar Eu vou organizar E vou fazer o trabalho De matchmaker também E, cara Foi uma coisa assim As empresas A gente chegava E o que aconteceu Até foi legal O lance da Unoeste O Bruno Dias Que é o responsável Pelo marketing da Unoeste A gente viajou Pra uma edição do Fight Pro Era a inauguração em Jaú Se eu não me engano Cara, ele olhou e falou assim Quando que a gente vai trazer Pra cá isso aí Falei Bruno, cara É meu sonho E não é ao mesmo tempo Eu não sei se eu dou conta Ele falou Não, vai ser Vai ser no ginásio da Unoeste Falei Eu te ajudo a trazer Mas vai ter que ser aqui Falei Não, cara Se eu fosse fazer Não tem ginásio imprudente Mais bonito que a Unoeste E aí foi uma coisa em conjunto E assim As empresas acreditaram demais E muita gente falou Sobre isso Falou Cara Eu vou entrar nesse evento Porque são vocês Que estão envolvidos Eu vejo que vocês levam Profissionalmente É organizado E tudo mais E cara Foi uma coisa Que eu nunca tinha feito Dá um trabalho absurdo As pessoas ainda brincavam Você só faz isso Era noite sem dormir E tudo mais Correria Mas cara Pô, a gente chegou a esgotar A área VIP esgotou Faltando duas semanas Até passou É Tinha até mais gente Que eu acho que Rapaz do céu E assim Se eu não me engano Eu acho que foram 1400 pessoas ali E a gente vendeu menos Do que a lotação máxima Pra não Pra ter um certo conforto ali Mas foi, cara Em setembro Se Deus quiser Vai ser melhor ainda A gente corrige as falhas aí Vai ser aqui imprudente Vai ser aqui imprudente A gente tem um agora É, não A gente tem um evento agora 6 de maio Em Bragança Depois tem Araraquara Florianópolis E depois a gente volta Pra Prudente E vocês também tem um nicho, né O nicho de eventos no Brasil Meio que deu uma caída, né Eu porque assim, cara Evento não dá lucro É o que a gente tenta Conversar com o atleta Às vezes o atleta fala assim Pô, mas vocês pagam Uma bolsa muito ruim Cara A bolsa que muito atleta Tirou aqui em Prudente É bolsa Hoje o evento Eu acho que Que mais paga bem No Brasil é o LFA É um evento cringo Ele não é um evento brasileiro Então o dinheiro vem em dólar Vem de fora É muito mais fácil Pro cara pagar Teve atleta Que fez aqui Bolsa Do LFA Por quê? Porque vendeu muito ingresso Os caras venderam muito ingresso E o que que eu faço? Eu dou uma bolsa fixa Que é um valor baixo Mas é um baixo Que eu consigo pagar O evento é novo É terceira edição Então assim E a gente dá um percentual Do que a galera vende Então nada mais justo Porque assim Eu tô fazendo a estrutura Pra você Pô, eu tenho que Bancar isso aqui Só que você Quanto mais você vender Mais eu vou te pagar Então assim A galera tirou uma bolsa Muito boa Que quem correu Junto com o evento Cara, em questão de bolsa Não tem nada Pra reclamar O que o Fight Pro Fez aqui em Prudente E vem fazendo Mas É um paradigma disso Tipo O cara vê ali Fulano entrou com tantos mil Fulano entrou com tantos mil E você acha que o quê? Tá vindo pro meu bolso? Quanto custou aquilo ali? Um evento daquele ali Eu não terminei de fechar ainda Mas Custou em torno Acho que se eu não me engano 92, né? Tipo 92 mil reais Aí às vezes você fala Pô, mas você só pagou Com o bônus 3 mil pro atleta Cara, ele custou 92 Não é que o Hugo recebeu 92 mil Porque às vezes o cara fala Ah, custou 92 Ele ganhou 150 Pelo amor de Deus Só sobre a entrada, né? Exatamente Cara, geralmente é evento assim As primeiras edições, cara Você tenta se pagar Eu nunca tinha feito evento Mas quem faz assim Cara, eu quero que se paguem Ele se pagando Pô, glória Aí você fala Pô, você lucrou 5 mil, cara Mas você tem que dividir em 5 Dá milão Quanto tempo você perdeu Pra fazer aquilo ali? Então assim Quem faz evento no Brasil É doido, cara Caramba Eu já falei Eu fiz agora Vou fazer em setembro Mas, cara Em 2024 Se eu não tiver uma equipe Por trás Assim Vou soltar isso aqui pra vocês Eu vou fazer um por ano, cara Porque é trabalhoso E Sorriso Como é que você tá? Conviu bastante com lesão Esses últimos tempos Tem expectativa Pra data Da próxima luta Eu não sei Se você pode falar também Mas tem alguma Prevista em contrato já Quantas lutas previstas Em contrato e tal? Então, quando a gente fecha Com o UFC São o contrato de 4 lutas Então Eu fiz o primeiro contrato Aí renovaram o meu segundo contrato Mais 4 lutas Só, cara Desde que eu entrei no UFC Não parei a gente ter lesão Tipo, era Uma luta Duas cirurgias Uma luta Duas cirurgias E aí Nessa última luta Eu acabei rompendo O ligamento do joelho E, cara Fiquei 8 meses parada Assim Tipo, parada Foi durante a luta? Foi Foi onde? Entendi A lesão, né Do rompimento Foi durante a luta? Foi 30 segundos de luta Aí eu rompi Eu até queria que eu fosse No médico lá Falei, não Vou fazer mais cirurgia aqui não Vamos voltar pro Brasil E eu vejo Falei, não Deixa quieto Vamos voltar Aí eu voltei Acabei fazendo cirurgia aqui Aí eu fiquei 8 meses Assim, pra voltar Treinar tudo E eu voltei Eu tava voltando bem no ritmo Aí A gente até tinha falado pro UFC Que a partir de abril Poderia tá marcando luta Cara, e nesse meio tempo Foi pá Estourei o outro Ah, você estourou o outro Faz um mês que eu operei de novo Ligamento também Ligamento também Aí eu Amigo Não vou mentir não Eu tava bem Até tinha conversado com o Hugo Eu tava bem desanimado Falei, Hugo Pelo amor de Deus, mano Tipo Eu tô desanimado pra caralho E não sei o que É só lesão É só lesão Porque, cara Querendo não mexe muito Com a nossa cabeça Tipo É uma coisa que você Tipo Eu vivo disso Então se eu fazer isso O que eu vou fazer? Fico tipo É, o corpo é Exatamente É Então Tipo assim Eu tava bem desanimada Mas aí, cara Tipo Hoje eu tô com a cabeça Que eu quero voltar logo Sabe Eu acho que Tipo Eu acompanhando Igual o Janzinho Foi do tal LFA Ele ganhou Isso tipo Meio que E fez que ele tá lá Tipo Ver aquele negócio Então Hoje em dia Tipo assim Eu falo Cara Lógico que não é todo É chato tratar É muito chato tratar Lesão Tipo Ainda mais Desse joelho que eu fiz aqui Tá muito chato Só que é o que eu falei É que negócio de disciplina Tipo Motivação a gente não tem Todo dia Mas a gente tem que Colocar na disciplina E eu sei onde que eu quero chegar Então Tipo Eu sempre falei Eu não sou uma pessoa Que nasceu pra desistir Então cara Se tiver que fazer mais 10 cirurgias Eu vou fazer mais 10 cirurgias Mas ninguém vai me parar não Então Eu tô aí né Tô tratando aí Eu acho que Me deram 3, 4 meses Pra mim tá voltando a treinar Eu já voltei na parte de academia De musculação Na parte superior Mas assim De luta Deu 3, 4 meses E aí Pau de novo E o UFC O que que eles falam Dessa sequência de lesão Eles tem algum temor Alguma coisa assim Ou o contrato garante mesmo Não Eles Geralmente assim Igual antes dela Acho que agora Eles mandaram mensagem Perguntaram Perguntou pro manager dela Falei aí Quando ela vai estar pronta Porque eles casam a luta Com bastante antecedência E aí a gente tinha falado Falei cara Foi quando a gente falou Ah eu acho que abriu Finalzinho de abril Aí a gente vai estar pronto E aí quando aconteceu de novo Eles fazem todo o acompanhamento A gente manda pra eles Falei Aconteceu isso aqui Isso aqui É assim Não tem aquela colher de chá De ficar Oh que trilha Não eles não falam nada Mas por contrato Você tem 3 lutas ali Até aconteceu esses dias A Tatiana Soares ficou o que? 4 anos afastada Pô a mulher ficou 4 anos Você não tá Conta de lesão Cirurgia Lesão cirurgia Então assim O contrato tá lá Então não tem Não tem problema nenhum Eles sabem que O esporte que a gente faz A rotina que a gente tem É uma coisa que cobra preço Mas não tem pressão nenhuma Por parte deles Então quando operou Eu falei cara Eu acho que Vamos colocar hoje Final de julho Agosto Só que se ligar pro cara Falar cara Setembro Pra eles tá tranquilo Só tem que manter eles Sempre informados E assim Se você não luta Você não recebe Isso é que Ninguém sabe Todo mundo acha que o UFC Paga a gente mensal Não paga Só ganha quando luta E você ficar 10 anos sem lutar Não é CLT não Não é 10 anos Se você ficar 10 anos sem lutar É 10 anos sem receber Então São coisas que Que pesam Assim Tudo mais Mas assim Eles não dão Não pressionam em nada Eles entendem E deixa você voltar Quando você optar E outra coisa Que pouca gente sabe É que o camping Custa caro Ixi Rapaz É E a galera Não tem essa noção Não Não tem a mesma noção Cara eu acho que eu deixei lá Quase 40 pau Tipo Deixei lá Porque a gente Assim ó O UFC Ele Ele pega Ele arcava Com a cirurgia E com a hospedagem No hotel Comida lá A gente se virava Tipo Era nosso Cara Você já viu comer lá né Tudo em dólar Eu falei Rapaz Cara Eu fui fazer as contas Deixei tipo Quase A bolsa lá Foi em caderno É a primeira Primeiro contrato do UFC Ninguém ganha dinheiro Ninguém ganha dinheiro E tipo assim Só que eu vejo como Igual Não nesse caso Porque nesse caso Foi um acidente que aconteceu Mas o Hugo sempre me ensinou assim Cara O que a gente gastou agora É investimento É sempre investimento Você vai trazer nove meninas Vai ficar caro Pra caceta Mas é investimento É uma coisa que Você tá investindo em você Então Acaba que Se pagando De onde tirar força Motivação Nossas horas Oi De onde tirar força Motivação Nossas horas É Você fala que hora Dessas Presepadas De lesão De cirurgia Nem vocês falaram Às vezes não tinha nem dinheiro Pra comprar coisa Pra comer Cara É Eu sou uma pessoa Que eu tiro força Pelas Eles Que fizeram por mim Sabe Tipo assim O Hugo Praticamente Para a vida dele Quando eu tenho que entrar Pra Pra me treinar A vida dele é Basada em mim Mas assim Não De verdade Tipo tudo Começou Cara Ele vai chorar Não Mas assim O Hugo investiu muito em mim Porque tipo assim Antigamente Eu não tinha dinheiro pra nada Então tipo assim Ia viajar Ele dava o jeito dele Ia fazer isso O Fufu mesmo O Márcio Mendes Ele Eu não tinha dinheiro Pra pagar mensalidade Quando eu comecei a treinar Júlia Ele falou assim Não, não Pode deixar ela E ele sendo que ele é Tipo assim O professor O cara que tava Ele falou Não Deixa ela treinar aqui Não precisa pagar ela não Então são pessoas que tipo assim Fizeram muita coisa por mim Que eu sou muito grata Do tanto que tipo assim Eu vejo o pessoal mudando de equipe Eu falo Cara Eu não mudo nunca Porque Eu sou muito grata por eles Então A minha força vem disso Vem saber do tanto Que não só eu Mas como eles trabalhou Eu falo assim Não Passei tanta coisa A gente lutou Por tanta coisa E não é nada Que vai me parar Então eu tiro a motivação disso E a família Minha família no começo Eu acho que na época Como o Hugo falou Como que era muito assim Não era muito profissionalizado No esporte Então minha família no começo Não gostava muito Nossa Mas é isso que você vai fazer Só que eles Nunca me proibiram Igual Precisava me levar na academia Eles me levavam Precisava disso Me levavam Então Assim Eu fiquei mais feliz Claro Quando eles começaram a me acompanhar Eu lutei uma vez imprudente E aí eles falaram Vamos saber Vamos lá ver Como que é isso E aí eles viram o tamanho do negócio Tipo O povo gritando E como eu amava aquilo E foi quando eles começaram A me acompanhar Eu lutava em São Paulo Eles pagavam a passagem E ia lá A me assistir Lutava em Bragança Eles iam lá me assistir Então eles também Tipo Claro que me motiva muito também Porque Assim Eu não quero só mudar a minha vida Mas assim Mudar a vida da minha família também Sempre esteve ali comigo Mas Cara É tudo motivação É das pessoas realmente Ao meu redor Que eu tiro isso É importante Igual a gente tava falando É se cercar de coisas E pessoas boas Exatamente Veremos novas Ariane Sorrisos Aí Nos próximos anos Como que tá o processo De formação De novos atletas Nem todas aguentam a pressão Eu falei pra A gente tem um apartamento Do lado da academia Que a gente É um investimento nosso É É bancado Por mim Pra Sorriso É um apartamento Onde a gente traz Atletas pra cá Então assim Elas vêm Como se fosse um alojamento Como se fosse um alojamento É Mas assim É um apartamento mesmo Porque as vezes Fala alojamento Pessoal acho que vai Não cara Você tem que ter um quarto Bonitinho E a gente traz Algumas meninas Pra vir aqui A gente dá uma ajuda de custo A gente Banca a pessoa A pessoa ajuda ali na academia Mas tudo bancado por nós E assim É igual eu falei A gente vai colocar um sininho Lá agora Vai ficar igual Aquele filme do Bop Quer sair Vai tocar o sininho Passar vergonha E falar que não aguentou Mas a gente tá trabalhando A gente tá trabalhando firme A gente tava com algumas meninas Aqui agora Mas assim A gente tem que ter um atleta É isso É um círculo A Sorriso é alguém Que a gente criou Dentro de casa É diferente Quando você traz Alguém que já tem Uma cultura Já tem O estilo dela A cabeça dela Então assim A gente vai Hoje Teremos novas Arianas Sorrisos Estamos trabalhando Pra isso Então só O nosso foco É claro que São meninas O pessoal mais leve Mas a gente tá trabalhando Sempre aí A intenção É lançar um pessoal novo Com certeza Mas tem que achar A gente que queira Pagar o preço Não tem receita pronta Também Exatamente Então assim É que A gente tem um Esses dias atrás A gente tava fazendo Uma palestra E aí eu até falei Falei assim Não é todo mundo Que tem o privilégio Que a gente tem De trabalhar com pessoas Como a Sorriso Ah Hugo Você fala isso Porque ela tá na UFC Não cara Porque eu sei O que ela faz Eu sei o que ela tá disposta A fazer Eu sei o que ela já fez Pra estar ali Ah você ouviu Você ouviu falar Você ouviu falar Você não viu O que a gente viu Todo mundo fala assim Ah eu vi Às vezes a gente faz Aquela banheira de gelo Cara Quem nunca fez aquilo ali Você não sabe o que é aquilo Que é você entrar Quebrada Depois no treino E entrar numa banheira de gelo Que tá a zero graus Entre zero e quatro Um negócio assim Aí beleza Tinha nove meninas Cara Era um escândalo Pra fazer A Sorriso entrava Aí o Bill Da TV Vonteira Fez um vídeo um dia Dela cantando pagode Dentro do negócio E conversando com todo mundo Ia entrar as outras meninas Cara Virava um escândalo Que ia morrer Que ia sofrer Então assim Ali você já vai pegando um filtro Ela queria estar ali Claro que não É óbvio que não Mas assim Tem que fazer Tem que fazer Então pronto Acabou E a gente sempre O lema nosso é Faça o que tem que ser feito Tem que fazer isso Faz Às vezes a gente vai muito Vai pra Bragança Ou vai pra alguma cidade E tal Onde eles estão? Estão treinando Você acha que eu não queria Estar passeando na cidade? Claro que eu queria O que a gente conhece Nas cidades que a gente vai? Hotel E restaurante E academia E academia Às vezes Smart Feed do Brasil A gente conhece a maioria Por quê? Chegou Estar em São Paulo Eu preciso achar uma academia A gente estava em Brasília Cara Eu preciso achar uma academia Eu preciso achar Por quê? Tem que fazer Queria passear? Queria Mas tem que fazer primeiro A lição de casa Então assim Muita gente Ainda mais na luta Não Ah eu quero ser lutador Mas muita gente Não está disposta A pagar o preço Sabe? É um preço caro É batalhar ali Por bolsa de 200 reais 300 reais Muitas vezes nem tem bolsa Pra chegar lá na frente E quer chegar no topo Tem que pagar o preço E o Hugo fica até 100% Porque é tipo assim Eu sempre fui uma menina Que Ah você vai fazer isso Fazer isso Não reclamava Não falava nada E fazia E hoje em dia Chega às vezes Uma menina E começa Ah tipo Eu não sei o que Aí o Hugo Puta que pariu Estou acostumada com você Velho Tipo então É Esses dias atrás Veio uma menina Começou a chorar Eu estou com saudade de casa Cara eu assim né Ah é foda né É complicado Ah é porque minha namorada Não sei o que Foda Complicado Falei sua namorada Não pode vir pra cá Ou você ir pra lá Não mas a cada duas semanas Eu vou Aí eu chamei Falei assim Fulana vem cá Quanto tempo faz Que você não vê sua namorada Pô faz 12 dias Falei então Em 12 dias Você vai ficar então O final de semana inteiro com ela É Falei você vai ficar 3 dias com ela Então não vou Falei quanto tempo Eu não vejo a minha namorada Vocês fez essa pergunta Ah mas sua namorada mora aqui Falei você tá comigo Quase que 24 horas por dia Quando você viu minha namorada Junto comigo Você viu reclamando Eu não reclamo cara Falei por que Claro que eu queria Final de semana Tá ali curtindo Mas eu tenho 9 pessoas Na minha casa Eu perdi minha privacidade Só que eu sei Que É pelo bem maior Aí as vezes Meio de semana Pô Quarta noite As vezes minha namorada Ah você não quer jantar fora Pô Querer eu quero Tô quebrado Tem 10 pessoas na minha casa Cara ela não reclama Falei não beleza Vai lá e faz Um salve palívia Um salve palívia É um salve palívia Que aguenta o rojo Segura o rojão Mas é igual eu falo assim Aí as vezes vem uma pessoa Ah eu estou com saudade de casa Eu quero largar a mão de tudo Eu falo não Faz o seguinte Faz Você já Aí a pessoa Nossa mas você não tem paciência Cara você já tá me mostrando Eu não quero perder tempo Eu não tenho tempo Ninguém tem tempo pra perder Então assim Quando você vê Não misture isso Nossa o Hugo não entende O problema da pessoa Cara a gente tem até psicólogo Que cuida das meninas Ah eu tô meio chateado Eu já ligo Fernanda Ernesto Vem cá Que é o coach mental Liga pra ela Vê qual que é o problema Você vai falar pra mim Que eu não cuido Leva pro hospital Leva pro hospital Tá cuido Vamos no médico Vamos no fisioterapeuta Agora quando eu sei Que você não tá disposta A pagar o preço Tchau Tchau Segue o rumo Seja feliz em outra coisa Mas aqui você não Não tá disposta A pagar o preço Que você vai ter que pagar Você no começo Já não paga Já nem perde tempo É o que a gente fala Às vezes você fala Pô mas fulano foi embora Eu falei cara foi E eu não tenho tempo Pra perder Custa dinheiro Custa caro Pô quanto é bancar um adulto Um suplemento Ou o marcão da NutriPoint Lá ajuda a gente De um jeito que E aí eu vou falar pra ele Ô marcão Você tá gastando tanto por mês Com o atleta aqui Que a menina tá com Querendo ir embora Que tá com saudade do cachorro Pô Então assim Um dia você vai colher isso Pô cachorro eu entendo Tá com saudade do cachorro eu entendo É cara Porque assim Pô Ainda Quanto tempo a gente tá tentando Organizar pra vir aqui E 90% das vezes é o que Eu tô viajando Aí você fala Ah se for viajar passeio o que Esse dia eu tava desconhecendo Com minha namorada Ela nunca viajou comigo Ela Meu eu só viajo pra trabalho Só Não dá pra eu ir Eu Não Por quê? Porque eu vou dormir num quarto Com cinco caras Que vai lutar Não dá É tipo assim É a rotina que a gente tem É o preço que a gente tá pagando hoje Pra lá na frente Se manter no topo Mas assim Quantas pessoas Com talento né Não conseguiram Crescer por conta disso Você paga o preço Que você paga Exatamente Tipo Já passou a gente na academia Que tipo Muito bom Um talento enorme Vai chegar e falar assim Ah mas Não quero treinar De jeito que eles treinam Eu quero treinar Quando eu quiser Tipo Uma vez por dia E não sei o que Pô E não é assim Querendo ou não Você tem que Tá mais ali E aí tipo Acaba não dando certo Mas é exatamente O que falou Pessoal tipo Acha que um treina ali Outro ali Tá bom E já era Quando treina Quando quer Quando tá com vontade E cara Não é assim que funciona É diferente assim né É igual Eu sempre falo assim Vai fazer um evento Ou você vai falar de lutador Tem muita gente Que quer luta Ele não quer lutar Ele quer luta Ele quer tá lá no evento Ter um pôster com o nome dele Até o dia da pesagem É legal pra caramba lutar É muito legal Todo mundo posta foto O cara vai lá Pô a gente fez a pesagem no shopping O cara vai lá Tirar foto Só que depois da pesagem Sabe o que o cara faz pra você Boa sorte Amanhã eu vou tá lá Aí você vai chegar em casa E falar assim Cara irmão Vou ter que sair um soco Acabou a brincar Então assim Muita gente Quer até ali A parte legal Aí agora Tem ônus né Tem que ir ali Fazer o que tem que ser feito Muita gente não quer Aí tem muita gente Vem pra casa Pô esses dias O Léo veio de Floripa Pra cá Ele falou Cara tô descendo Pra pra frente Falei irmão Você vai descer de Florianópolis Pra cá pra quê Não vou ficar três dias Com vocês aí Cara ele chegou em casa Dormiu no sofá O que ele fazia comigo Acordava Treino Treinava na hora do almoço Aí a tarde Fazia minha correria Aeróbico E treino na noite de novo Chegou no segundo Terceiro dia Ele falou Cara vocês fazem isso Todo dia Menos domingo Todo dia É todo dia isso Todo dia isso A Dayana veio agora Uma menina Pô a Dayana Ela tá entre as cinco melhores No peso mosca do Brasil De MMA Ela veio pra ajudar no evento Pô Quero ir Quero conhecer Quero ver esse tudo de vocês Aí conversando Ela falou Cara vocês treinam Tipo musculação todo dia Todo dia Todo dia 11 meses treinam Treino E sete Treina Todo dia Todo dia treina Que nem a gente tá aqui Hoje Nove horas Começamos aqui Se a senhora estivesse treinando Não ia rolar esse horário Às sete e meia Ia ter que dar um jeito Nem que viesse dez horas da noite Mas é que assim Hoje ela não tá treinando Mas é rotina É rotina E quanto tempo Desde sei lá 2011 Desde 2011 2012 É todo dia A mesma coisa Não foi ontem Foi aí A gente começou Ah entrou no UFC Vamos começar a treinar sério agora Não Isso aí é Antigamente ainda A gente tinha um horário Até meia noite lá E eu fazia tipo Seis Sete Hoje eu não sei como que eu aguentava Hoje eu faço Mas vou fazer cinco treinos Hoje Amanhã não acordo Mas era seis treinos Sete treinos por dia E a gente tava lá Sentia nem a ponta No dedo Aí hoje Tipo assim A gente Porque antigamente A gente Era assim Tipo ah tinha treino Treinava Hoje em dia a gente sabe Como melhor Como tem que ser Rotina de atleta Que tem que ter um descanso Antigamente se deixasse Eu treinava Tipo fazer crossfit Musculação Mas quatro treinos Tudo no mesmo dia As costas cobram do poder Exatamente É por isso que eu tenho Se cobram do poder Então tipo assim Hoje É um treino de preparação física Um aeróbico E dois treinos específicos É isso que a gente faz Todo dia E quanto tempo prudente A nova Curitiba Da MMA Cara Se depender da gente Me dá Me dá mais um Uns aninhos aí Bem Mas assim Eu tô tentando Tentando Às vezes o pessoal fala Ah mas o que você Falei cara A gente tem isso 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 A pessoa Nossa Ainda dá uma ajuda De custo A casa Falei cara É a gente tá tentando E graças a Deus A gente tem empresas Que ajudam a gente Que acreditaram no projeto Que o Hugo Não tem condição De pagar sozinho A Sorriso Não tem condição De pagar sozinho A gente tem empresas Por trás disso aí Desde Pô Desde a casa do Crepe O B2Go Que fornece o almoço Até uma BV Uma Plantai Que banca viagem Uma Oeste Saúde Um Monoeste Que cara O cara Sabe Às vezes o cara Um monte de patrocinadora Tá enchendo o bolo de dinheiro É Não sabe Exatamente Esses dias a gente falou Ainda Teve uma reunião De renovação Com a Plantai Que a mais antiga Eu acho que é a NutriPoint A BV O pessoal mais antigo Mas esses dias A gente teve uma reunião Com o pessoal da Plantai Da Oeste Saúde Da Oeste Eu falei Cara Vocês estão patrocinando a gente E a gente fez uma luta Uma luta péssima Que se machucou Falei É difícil patrocinar a gente Os caras Não cara A gente tá aí A gente vê o corre de vocês Só fala Cara a renovação tá aqui A gente tá junto Isso é o que a gente fala Eu tá junto mesmo Tá junto quando tá lá em cima É legal Mas graças a Deus De todos os patrocinadores Que a gente tem Cara São caras que O tamo junto com eles É Na alegria e na tristeza mesmo E até a gente Faz questão de Ter só essas pessoas com a gente Já aconteceu De empresa Tipo Pegar E Eu não sei se foi porque Eu perdi uma luta Não sei o que aconteceu E tipo Eles meio que vazaram Aí o Hugo até pegou Tipo Aí tava no meu Conversando com o Hugo Falo Cara Vamos fazer o seguinte Se você não tá satisfeito Eu não quero que você esteja com a gente Eu quero que você esteja com a gente Porque você quer tá Não Por causa de contrato Obrigação E graças a Deus Hoje Tipo Nossos patrocinadores São todos assim Tipo Você vê que Eles fazem questão Eles querem te ajudar Eles querem Tá apoiando você Então graças a Deus Ainda mais que eu não tô Um tempo sem lutar aí Vai ficar mais um tempinho Eu tenho esse pessoal Esse parceiro Muita gente Eu acho que aqui Por ser interior Muita gente acha que assim Você patrocinar um atleta É você Pô Eu tenho um restaurante O meu patrocínio é o cara Só almoçar aqui Cara Claro que é Porque aquilo tem um custo A gente entende Mas assim Um patrocinador Não é só isso As vezes o cara pode chegar E você falar assim Fábio O que eu consigo hoje É você almoçar e jantar aqui Mas eu vou O dia que eu melhorar Eu vou lembrar disso aí É isso Só que é também a gente retribuir É pô Você trazer seu amigo Pra jantar aqui Não sei o que Só que assim O pessoal As vezes não entende É que você patrocinar Um atleta é diferente É você tá junto com o cara É parceiro Exatamente É financeiramente É claro que tem um pessoal Que fala Cara Eu não tenho condição De dar dinheiro Mas eu tenho a estrutura Eu tenho isso aqui Pra te ajudar Ó Fábio Eu não tenho dinheiro Pra investir aqui Mas pô Tem um cara Amigo meu Que faz um microfone Que as vezes eu posso te indicar É um cara que corre junto com você E as vezes Muita gente fala assim Ah é Vocês vêm aqui E eu sou seu patrocinador Não Você não é meu patrocinador Você não tá junto comigo Na alegria e na tristeza Não Você tá igual O papagaio de pirata Enquanto eu tô no alto Você tá junto Só que quando a água bate na bunda Eu falo Ó Preciso de uma ajuda aqui É o primeiro a vazar Aí isso o passado Ensinou a gente Assim Porque antes da ações estar no UFC Teve uma vez que ela Teve que fazer um exame caríssimo E era uma época Que eu tava quebrado Minha academia tava quebrada E aí eu fui em alguns patrocinadores Falei Cara A gente tá fazendo uma vaquinha aqui Eu precisava de Duzentos Trezentos reais Cara Se você puder me dar cem Aí o cara Ah então não dá E tá foda E tal E já é o primeiro cara Falei cara Então obrigado Falei não Obrigado cara Não tenho mais interesse Porque Eu penso assim Poxa No momento que a gente tava precisando E não é pelo dinheiro Não é pelo dinheiro Os caras falavam 10 reais Tá ótimo Foi o que você podia dar Mas é questão de parceria mesmo Então assim A gente busca parceiros Parceiros De todos os patrocinadores nossos Eu acho que deve ter Dois que não é de prudente Três no máximo Acho que A BAC Só A BAC Só a BAC Sports Só Que o BAC Pô Nossa Ele é da Insight Tudo montou Mas cara Todos os patrocinadores nossos São daqui São de prudente Porque é o que a gente fala É um produto daqui A Sorriso é um produto de prudente A gente valoriza Como é importante Ser parceiro né Pedro É importante Tá chegando aquela hora Tá chegando a hora É importante Seu momento Meu momento Seu momento Mas como que eu vou fazer Faço para os dois Um de cada Um de cada Quero ouvir Tô curioso Então hoje não vai ter nem introdução Já vai a bomba Direto Beleza Ariane Sorriso O que é a vida É você ser feliz Com o que O que você gosta Fazer Eu vejo a minha vida assim Eu sou feliz Com o que eu gosto de fazer É eu realizar Eu tipo Não só me realizar Mas realizar Fazer as pessoas Ao meu redor Feliz também E Principalmente Ter Deus com você Eu vejo isso Minha maior realização Hoje É eu poder realizar Fazer As pessoas Ao meu redor Feliz E Cara E ter Deus Eu acho que Sem Deus Eu não teria força Ele me ajudou muito Nessa época de desânimo Que eu me apeguei muito Em Deus E é ele É ele que tá fazendo Eu ter força Eu acho que pra mim A vida é isso Hugo O que é a vida? Seja feliz E faça as pessoas Que convivam com você Felizes também Sempre fala Deu amor Não olha a quem Eu acho que Cara A gente resume muito nisso Eu acho que Você deve buscar sempre Sua felicidade Sem passar em cima Das pessoas Claro Mas Principalmente Eu acho que assim Você ser feliz Sozinho Não Não é O objetivo De todo mundo E não tô falando Só sobre O cara que casou Ou não Cara Eu acho que São as pessoas Ao redor Eu acho que Você ser feliz E tentar Transmitir E carregar Essas pessoas Pra que elas Acompanhem você Nessa conquista Dos objetivos Isso é uma coisa Que a gente leva Demais assim Como regra Que legal Que bom Infelizmente A gente tem Né Que Já o Ed Thomas Vai me bater na porta Aqui Perdão Independência da gente A gente continuava Conversando Quem sabe Não rola uma parte Dois Daqui a uns Oito Meses Já começa a Marcar agora Já vamos começar A conversar agora Mas novamente Muito obrigado Por vocês terem Vindo aqui Curtir demais Nossa conversa É mais de 200 perguntas Acho que o que eu brinquei Que é esse caminho Que é esse caminho Que a gente tem que seguir O Prudencast É o parque Do povo No seu Televisor No seu celular No notebook Ipad Será que Vamos criar um slogan Isso aí Vamos Vamos pensar Tá rindo aí Bima Você tem pergunta Bima Manda Rápido Para trás Da fila Então tipo assim Eles mandam Aí o meu empresário Chega Fala Apareceu Essa adversária Topa ou não Realmente eu pego Tipo Bolsa Ela eu nunca vi Bolsa é o pagamento Mas ela tipo assim Ela que trouxe Trouxe o MMA feminino Para dentro do UFC O UFC tem o MMA feminino Por conta dela Então é uma atleta Que tipo Respeitei Respeitei muito E Mas pagando bem Vai que um dia Vamos lá Judoca Judoca Nunca diga nunca Então Tem mais uma Bima Ah então beleza É isso gente Então é isso Valeu Obrigadão Obrigado aos nossos Patrocinadores Parceiros Sponsors Vamos usar isso em inglês Que já abrange tudo Você estava falando disso Eu estava pensando Na língua inglesa Sponsors Já pega o parceiro E o patrocinador No Brasil a gente divide E aí causa essa confusão Porque as vezes o parceiro O apoiador É diferente do patrocinador Sim Tenha parceiros Tem que achar cultura também Gente Que é tudo É isso Então agradecer Nossos sponsors Valeu ao nosso General Manager Lá da Ultracel O querido Maurício Caldeira E agradecer o pessoal Lá da agência Kender também A Purple Of Miss Avenue Nossa Eu estou rasgando Vai Sei que ficou nos Estados Unidos Eu que estou falando inglês agora Segura Muito obrigado Então todos vocês Follow us Em Instagram Subscribe 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 Inscreva-se Subscribe em nosso Our Channel Em Youtube Follow Fabio Reis Arroba Como é que é arroba? Apoio Call English Já deixou puxar a sardinha Para o lado Estamos precisando Call English Patrocina a gente Você viu que o Pedrão Está precisando Estou precisando Arroba Eu não lembro Arroba Arroba Fala Fabio Reis Arroba Fala Pedro Reis O Instagram É do Prudencast Arroba Prudencast .vp Brincadeiras à parte Agradecer vocês demais De terem aceitado o convite Deixa o Instagram O contato de vocês Se alguém que é do mundo da luta E que esteja interessado também Mandar um material Alguma coisa Que queira fazer parte da equipe Da Inside também Como é que é Deixa aí um contato de vocês Por favor É, segue Segue lá o nosso perfil O meu é Hugo L. Goncalves E tem da minha academia Que é Inside Hugo Goncalves E assim O que a gente gosta Sempre de levar Cara É que a nossa academia Ela está aberta Para todo o público Desde o cara que é praticante Está na primeira aula Nunca treinei Estou treinando por saúde Cara Seja qual for o seu objetivo A gente sempre fala assim 90% da nossa academia É um público Que a gente chama de comercial Mas é a galera Que não quer competir Que não quer Correr o risco De se machucar De apanhar Cara Ali a gente trabalha Com todo tipo Os atletas treinam separado A galera que gosta de lutar Treina separado Então assim Para você que quer Melhorar a saúde Melhorar Entrar dentro da arte marcial Chama no Instagram Chama no Instagram da academia Obrigado por vocês aí Principalmente parabéns Por isso aqui Parabéns pela estrutura de vocês A gente sempre defende O Prudentino é bairrista E tem que ser bairrista mesmo Eu acho que assim Só quem fala mal Da nossa cidade é a gente A gente adora meter o pau Falar O parque do povo só alaga Vem alguém e fala Esse parque do povo alaga Não, você cala a boca Porque você não mora aqui É, então assim Eu admiro demais isso aí Eu sou um cara que Cara, eu arrasto esse bairrista Para o Prudente Sempre Eu não sei Espera aí Deixa eu olhar aqui É Ariane Não lembro Nossa, é Ariane Ponto Sorriso UFC É verdade É isso mesmo? Ariane Ponto Sorriso UFC Segue eu lá Galera Vai ver eu muito Echando o saco do Hugo O dia inteiro Mas é assim Parabéns gente Muito obrigado Pelo Pela conversa Pelo convite Fiquei muito feliz Em estar aqui com vocês E sucesso para nós Que venha muita coisa aí Para a gente Se Deus quiser E é isso aí Vai vir E ó O dia que vier o Tiaguinho Que é o nosso objetivo Para ser bairrista Ao extremo Para ele cantar prudente aqui A Sorriso vai estar Cantando junto Com o cinturão do UFC Fechou? Fechou Opa Eu não sei se eu zoro a vida Não, não Aí pronto Tem mais um Uma campeã do UFC Junto com o Tiaguinho No Brudente Já pensou? A gente pode sonhar A lei da atração É isso Valeu rapaziada Brigadão Abraço Tchau 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 Tchau